Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo no tema unicórnio, espero muito que vocês gostem. Eu tenho aí um bolo de 15 cm de diâmetro por 12 de altura, massa de chocolate à manteiga da Mari, recheio de chocolate e recheio de creme de morango. E eu estou utilizando o chantilly estabilizado com pó para glacê real. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Não se esqueça também, gente, que aqui embaixo no box de informações tem o link para a compra do curso online com 50% de desconto e o WhatsApp para a compra do curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos com turmas abertas, tá? Não se esqueçam disso. Então, depois que eu depositei todo o chantilly no meu bolo, eu venho alisando primeiro o topo e depois a lateral, tá? Do bolo para deixar bem lisinho. A gente vai usar o efeito lisinho dessa vez. E agora a gente vai também fazer as quinas. Vamos deixar nossa quina perfeitinha. Então, eu estou passando aí devagar para vocês verem, né, que quando a gente está fazendo as quinas do nosso bolo, não é uma coisa rápida, correndo. Não, tem que ser devagar, pensando bem no que está fazendo e fazendo com calma, tá? A quina, eu sempre falo, é trabalho de formiguinho. A gente vai fazer os detalhes do nosso bolo com o bico 1M e vai ficar um detalhe todo colorido. Então, na minha manga de confeitar, eu fui colocando chantilly rosa, amarelo e azul. Em cada cantinho da minha manga, eu coloquei uma cor diferente. E depois eu fui preenchendo nessas cores, tá? Ó, rosa, coloquei a primeira vez, agora eu vou colocar mais rosa. Aí depois eu vou em cima do azul, coloco mais azul. Vou em cima do amarelo, coloco mais amarelo. Sempre na mesma direção. Se você quiser, você pode fazer daquele jeitinho que eu vejo muita gente fazendo, né? Que é colocando num plástico filme, enrolando, colocando dentro da manga. Mas eu estou muito acostumada a fazer assim e para mim acaba que é muito prático, né? Dá super certo. Eu vou mostrar aí para vocês o resultado que fica. A mistura de cores dá super certo, ó. Ficou do jeitinho que eu queria, então você pode fazer do jeitinho que for mais prático para você. Como eu disse, é um bolo no tema unicórnio, né? E antes de eu começar a fazer o trabalho de bico, eu já vou posicionar o chifre, orelha, olhos, para isso, para poder me ajudar, né? A saber aonde vai ficar o quê. Tudo direitinho. Eu acho que isso facilita. Porque a gente já vai fazer meio que a mão livre, né? A crina do nosso unicórnio. É crina que fala? Acho que é, gente. Se não for, relevem aí. Então, o cabelinho do nosso unicórnio, a gente vai fazer meio que a mão livre. Então, a gente tendo aí já o chifre no lugar e as orelhas e os olhos, acaba que fica como um parâmetro. Então, o que a gente vai fazer aí, né? O que eu já estou fazendo aí? Eu começo fazendo algumas rosetas e vou completando essas rosetas com algumas pitanguinhas. Então, umas rosetas um pouco maiores, outras um pouco menores. E vou completando os espaços com a pitanguinha, para eu poder ir chegando aí no desenho que eu quero. Gente, uma coisa que vocês podem fazer também, que talvez facilite muito a vida de vocês, é demarcar. Pegar um palitinho e marcar ali aonde é que você quer que fique a crina do seu unicórnio, tá? E isso também, com certeza, vai facilitar a sua vida. Então, eu fui fazendo basicamente as rosetas para poder fazer o caminho. E depois, eu fui colocando algumas pitangas com o próprio bico com M, mas se você quiser, você pode trocar de bico, viu? Você pode pegar um outro bico. E fui fazendo as rosetas para poder fazer ali um caminho e tal. Eu achei que ficou muito bonitinho, muito legal. E agora, eu vou colocar o topo, né? Esse bolo, geralmente, não vai topo com nome e idade. Mas aí, nesse caso, né? A gente não manda em tudo, né, gente? A gente também é uma pedaça. Então, a gente colocou o topo, né? Eu coloquei aí o topo. Tô colocando algumas pérolas para dar um charme no bolo. Eu achei que também fez toda a diferença essas pérolas. E aqui no canal, tem vídeo onde eu ensino a fazer a pérola pelo celular. Então, é bem simples de fazer. É barato também, tá? E aí, eu fui colocando nos miolinhos, assim. Alguns miolinhos das pitangas. Alguns miolinhos das rosetas. Tá? Fui colocando as pérolas. E deu um charme, gente. Eu gostei bastante dessas pérolas aí. Achei que valeu a pena. Outra coisa que eu gostei também foi o fato do trabalho de bico ser colorido, né? Ao invés de ser uma roseta de cada cor e tal, ele ser assim, todo coloridinho. Achei que ficou muito legal também. E agora, gente, o bolo de unicórnio tem que ter glitter. Tem que ter glitter. Coloquei aí o glitter pérola. Tenham o glitter pérola em casa, porque ele combina com qualquer cor. Então, eu acho essencial uma confeiteira ter o pérola em casa. Na minha bombinha não tem caninho, tá? E por isso que eu tô colocando ela de cabeça pra baixo também. Não está com álcool de cereais. Borrifei bastante glitter. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido aí como fazer, né? Esse chantilly colorido. Fica muito legal. Fica muito bacana. Vale a pena. E serve pra várias outras coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do bolo de hoje. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. É arroba mundodocetamari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundodocetamari também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! E se inscrever no canal, se inscrever no canal.